E aí, pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade... Mais uma jogabilidade... Snowbreak... Então... Vamos ver se tem alguma coisa aqui para pegar... Beleza? Algumas atualizaciones da conta... Vamos ver o que tem de novo aqui... Ok, as injeções... Ok, ok, ok... Vamos para a base... Alguém quer falar comigo? Quem quer falar comigo? Você quer falar comigo? Sirius? É que é um Sirius? Ele vai me descer... Faz um Tandem da Leia... Porra, essa mina tem problema... Vamos fazer um... Oh! Olá! Evening! Vamos fazer um... Ah! O que é isso? É muito forçado, né, também, né? Muito forçado. Não, não, não. Ah... Hum... Ah... Agora o jogo pode ser feito. Obrigada. Duma uma massagem... Na mão... Ayaq! 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 Osunnyaa Oeilے Ayaq Tchau. E aí E aí o que o tio que tem mata nem o que lá Belezinha hoje chega de mensagem o que eu ia fazer E aí Vamos abrir um desse O despete Tem alguma coisa para fazer O despete Tu 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 Opa 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 Se inscreva. Eu vou dar uma opada nas armas. Weapon. Change. Você vai ficar com esta arma. Beleza. Acho que deu. Ah, velho. Vou passar mais um aqui. Pronto. Peguei todas as missiones do dia. Agora eu não preciso ficar me matando para upar. Porque o level máximo de personagem que eu consigo upar é até level 80. Eu já consigo upar até level 80. Mas o problema é que agora eu estou sem prata para upar. Entendeu? Compreende? Deixa eu ver. O que é isso? 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 Frigida. Vamos lá. Acho que agora vai. Agora vai. Fully loaded. Target down. Enemies forces. Um. Oiêêê. É. Eu vou deixar aqui. Undo e vence. BATAL SUPPLY Quero... RANDOM EVENT BATAL SUPPLY CAUTIVE SEGUIL OBJECTO EMPLETO Oh, como assim, velho? Como assim, velho? Como assim, velho? Deixe-me. Eu estou terminando. Eu vou abaixo. Não pode ser, está atirando muito. Mano do céu, está atirando muito. Porra, não tirava tanto caralho. Vamos gravar até o final. Iguista o seu sorprendente. Calia. Como assim, velho? Não pode ser, está atirando muito. Esta atirando em motocicletas está circulando. Aceita. A gente vai ver a data quando está terminando. Hum! Eu vou te agradecer! Você é certeza que é a sua melhor escolha? De volta! Eu vou lidar com isso! Como é que pode tirar tanto, velho? Eu não posso vacilar agora. Você tem poder de fogo. Ficou completamente. Você é certeza que é a sua melhor escolha? Eu estou meio cansada. Números? Estou vendo coisas? Quem precisa isso o mais? Eu estou entendendo. Deve ter sido quando você nos viu. Deve ser morto assim? Irrátil. Bueno, eu sei. Que desculpe. Eu vou lidar em casa. É isso mesmo. Eu vou fazer isso! Hum, só me desculpe. Agora eu estou mudando! Eu não tô entendendo, cara. Por que eu tô perdendo sangue? Não, ela tá de brinquedos. Porra, velho. Ah, já era, cara. Vamos ver. Target down. Useless. Enemy forces. Fully loaded. Target down. Tchau. 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 Tô perdendo muito tempo Ah, ele que tá me tirando. Ah, ele que tá me tirando. Ah, eu estou vendo as coisas. Ah, eu estou vendo as coisas. Por que esses armas auto-load? Co-operating can be risky. Raise the pressure. Acha a temperatura! Os algoritmos de forecast não previdaram isso. Não, eu não acredito! Onde já se viu isso? Ah, vai para aquele lugar, cara. Que bosta é esse? What? Que isso, mano? Start. E depois. Não estou entendendo, cara. Vou usar esse aqui. Ai, que cocô! Como faz o frango jogar, cocô? Vamos lá, eae? Tchau, tchau. 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 Peguei os dois patches? No way! Peguei todos os patches! Yeah! Masterizei o jogo do patch. E agora eu vou pegar o Bomberman, o único que falta é o Bomberman, vou tentar achar onde está o Bomberman. E agora eu vou pegar o Bomberman, o único que falta é o Bomberman, vou tentar achar onde está o Bomberman. Bomberman... A terminator lista... E agora eu vou pegar o Bomberman. Ai, cadê o Bomberman? Agora, 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 cadê o Bomberman? O que é esse negócio verde? Agora, cadê o Bomberman? Agora, cadê o Bomberman? Agora, cadê? Cadê? E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que é muito simples E aí 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 Ah, eu não vou até lá embaixo. Oh, será que é o Bomberman? Não, não é. Oh, isso aqui eu não lembro de ter visto esse aqui não. O que é a entrada dessa bosta? 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 Ah, velho. O que é a entrada dessa bosta? 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 Obrigado por assistir! Tchau, tchau. Tanto, você tem um cuidado de se preocupar Ah... Eu acho que é simples É por aqui. They have reinforcements. . 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 Stop. Hold your position. Engage. Seal the area. Fully loaded. . 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 Sigh... Ah, desisto! Oh, eu não consigo achar essa bosta! Steel Ball! Eu peguei tudo! Só essa bosta de Bomberman! Aí eu consegui essa bosta de coisa! Está de sacanagem! Acho que eu consegui um bad! finalmente conseguiu um badge bom dia bom dia cadê a life bombada é você mesmo Ok, skip, skip Ah, velho Eu quero skipar Ok, skip 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 Ok, jump O que é isso? Tão esse episódio, valeu!